Música Nesta sexta, o prefeito Eduardo Paes inaugurou obras de urbanização do programa Bairro Maravilha na Cidade de Deus. Quer ter direito a uma drenagem decente, a uma rede de esgoto decente, a uma calçada decente, a um pavimento decente. Além do Parque São Dimas, 182 ruas da região vão ganhar pavimentação, construção de rampas, rede de drenagem e plantio de árvores. Hoje, áreas da cidade, essa é uma dessas áreas da cidade, não estão mais aí dominadas pelo poder paralelo, por aqueles que sempre nos trouxeram tudo de ruim. Como é bom uma mãe e um pai poderem dormir tranquilos sabendo que seus filhos voltam em paz para casa.